Música Mas se ela dança, ela dança, ela bonita É tanta joia, vende lá e vende lá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Limpi-me, senhor, cone o seu espírito L'anima mia ririrá. Vendimi, Signor, com o tostito, L'anima mia ririrá. Ó Dio beato, a quanto ti costó L'avemi amato. A quanto ti costó L'avemi amato. Buon Natale a tutti!